Olá galerinha BR, eu sou o nome é JD, casco do pescador, no vídeo de hoje vim trazer para vocês o potenciômetro para amplificadores de som para transmissores FM, VHF que você esteja montando, já recebi vários pedidos no meu canal, estava com um pouco de preguiça, mas eu resolvi fazer então aqui e mostrar para vocês como que você vai estar montando aí o teu potenciômetro, potenciômetro nada mais é pessoal do que um capacitor variável, e os capacitores variáveis aí por exemplo existem os trimers, os tripods, capacitores variáveis aí com baixa potência, com alta potência, a gente vai colocar aqui no caso eu vou mostrar para vocês como que você vai estar colocando, existem vários como eu falei para vocês capacitores variáveis, o mais comum aí é aquele que você utiliza aí erguendo o volume do som, que é a forma analógica de você estar erguendo o volume, eu vou mostrar para vocês que eu tenho um esqueminha que eu vou estar disponibilizando também que é esse amplificador de som mono e 400 watts RMS caseiro, vamos mudar aqui para edição, vou mostrar para vocês como que você vai estar colocando então o tripod, o capacitor variável aqui, o potenciômetro no teu amplificador, no teu transmissor FM, beleza? vamos mudar aqui para a opção de edição, pessoal, vamos colocar então o potenciômetro aqui na entradinha de áudio, beleza? Vamos apagar aqui, pronto, e vamos colocar então aqui o símbolo no caso que seria vamos colocar colocar um atalinha de um tríпод, um capacitor variável vamos montar aqui Então pessoal, o símbolo de Tripod, capacitor variável para volume, é este aqui. É um resistor com uma flecha no meio, indicando alternância no caso do som. Então, o capacitor variável, o Trimmer, que é utilizado para transmissão FM, o símbolo dele é diferente. É um pouquinho diferente, ele não tem uma flecha na ponta, ele tem um risquinho que corta, como no caso, parecendo aqui o nosso diodo. Então é isso aí pessoal, este é o símbolo, eu vou mostrar para vocês ali na prática como que a gente faz. Eu tenho aqui já a plaquinha disponível, eu vou mostrar como que faz com o Tripod comum retirado de uma placa. Se você tem um potenciômetro de volume bem potente, você pode estar utilizando em uma boa. Vou fazer a explicação aqui básica de como que você vai estar utilizando. Então pessoal, aqui é a entradinha de áudio, a entradinha que vem o P2, pode colocar um cabo RCA, a entradinha, digamos que seja o positivo do áudio, a ponteira do P2. Aqui emite o nosso áudio, um lado do nosso som, como se fosse um lado do nosso fone de ouvido. Do outro lado, vai a parte do P2, não sei se você vai utilizar um P2 ou um RCA, que vai a parte neutra do áudio. Digamos que seja a parte neutra do áudio, aquela que vai perto do P2, perto do conector, perto da borrachinha do fone, do auxiliar. Então pessoal, você vai colocar o Tripod, o Tripod nessa região, numa perninha do Tripod, você vai ligar então a parte, digamos que seja a parte positiva do áudio. E do outro lado, a parte negativa do áudio. A perninha pessoal, que vai sozinha, ela vai ligada aqui no nosso capacitor eletrolítico de 2.2 microfarad. No teu caso, e pode ser outro, estou utilizando esse esquema aqui para mostrar para vocês. Você lembra pessoal, que o áudio vinha aqui, dessa parte aqui, ele passava reto e entrava aqui direto no nosso capacitor eletrolítico. Depois que a gente fez isso pessoal, a gente interligou então, com o capacitor variável, potenciômetro aqui, os dois, as duas partes do áudio. Quando você vira aí o capacitor variável, potenciômetro ou Tripod para um lado, digamos que seja para o lado negativo aqui, você vai, como se fosse uma espécie de curto, você vai estar fechando o curto e vai estar diminuindo o som. Quer dizer, o som positivo aí do lado do fone que vem, do auxiliar, ele vai deixar de passar e chegar no capacitor eletrolítico. Ele vai ir, aqui no caso, na parte da base da nossa placa, do terra, do neutro, do negativo. E vai deixar de passar o áudio para o nosso capacitor eletrolítico, não vai chegar áudio nos transistores, o som vai cortar. Quando você gira para o outro lado, para esse lado aqui, ele vai começar a passar mais potência aqui, mais o nosso áudio. Fazendo com que o áudio passe pelos transistores e vai ter amplificação e vá para o nosso alto-falante. Então é isso aí, é uma demonstraçãozinha rápida de como funciona. Você gira para um lado, ele corta o som, você gira para o outro, ele aumenta o volume, passando mais áudio aí para o nosso circuito. Então é isso aí pessoal, agora vamos partir para a prática aí, para mostrar para vocês. Olá galerinha BR, então estamos aqui, vou mostrar para vocês. Esse daqui é o nosso tripod, como vocês podem ver, esse daqui é o nosso tripod. Tem outros tripods, capacitores variáveis também. Esse daqui é de um som antigo, de erguer o volume, ele também é uma espécie de capacitor variável. Esse não é um tripod, vou mostrar para vocês aqui e tal. Então, ele é de equalizador, mas serve aí, se você quiser, erguer o volume também. Eu coloquei em um rádio que eu fiz aí, aquele rádio retrô aí que eu mostro para vocês. E ele funcionou numa boa, vou tirar ele do lado. Pessoal, se você pegar o NES aqui, você vai ter que testar com o multímetro, ou se você tem prática aí, vai testando e tal. Para você conseguir fazer. Eu estou aqui então com o projetinho pessoal, é aquele projetinho VHF que eu não concluí ainda. E eu vou colocar esse tripod, vou tentar dar um zoom para vocês aqui. Tentar dar um zoom. Ele, não sei se vocês conseguem ver ali, ele é 3K3. Não é um capacitor variável, um potenciômetro muito potente, mas ele serve para esse projeto aqui. Eu vou precisar colocar uma chavinha nele, se eu quiser alterar o volume, colocar aqui dentro e fazer a alteração. Vamos explicar para vocês aqui como que vai funcionar. Pessoal, essas duas perninhas aqui, essas duas perninhas, esse tripod, elas são interligadas. Elas passam aqui, começam aqui, dá a volta e saem aqui. Elas são interligadas. A perninha sozinha, ela vem pelo meio, e sai aqui em cima, que é essa haste que a gente vai fazer a regulação. Vamos ver aqui, dar um foco para vocês verem. Então, a gente vai colocar a chavinha aqui, e vai regulando. E vai regulando esse capacitor variável. Então, essa haste, como vocês podem ver, pessoal, vou aproximar, tentar dar um foco aqui para vocês verem. Então, essa haste aqui, ela está nessa posição, na perninha, olhando assim, de trás, na perninha da direita. Essa haste está aqui. Então, vai dizer que o áudio positivo, digamos que seja positivo, está entrando. Lá do L, o R do áudio está entrando nessa parte. E vai passar aqui, vai ser nessa haste, nessa perninha aqui, e o som vai passar pelo circuito. Se a gente virar aqui para o outro lado, ele vai estar interrompendo o nosso áudio, vai estar diminuindo o som e vai estar interrompendo. Como se ele estivesse fechando um curto. Esse áudio aqui, do negativo, vai estar passando para dentro do circuito. Quer dizer, não vai ter som nenhum. Nenhum. Vou focar aqui para vocês e vou mostrar aqui. Então, pessoal, aqui está o nosso circuito. Vou afastar um pouco essas peças aqui, esses componentes, para facilitar a visão de vocês. Então, aqui vem o áudio que vem do lado do nosso auxiliar. O lado L ou o lado R, beleza? Vai vir aqui. Se eu colocar ele direto aqui, pessoal, eu vou precisar de um celular ou do computador e abaixar o volume direto no computador. Se eu colocar o tripod, eu não preciso abaixar o volume lá no equipamento. Eu vou regular o volume aqui mesmo. Então, ele vai nessa posição aqui, pessoal. Já está feito certinho aqui a posição que eu vou encaixar ele. Ele vai soldado dessa forma aqui, estão vendo? Ele vai dessa forma aqui. Então, o áudio do lado R e o lado L vai passar aqui. E o negativo da placa vai receber o lado negativo aí do som. Digamos que seja isso aí. Ele vai soldado. Depois que ele tiver soldado, eu posso deixar meu celular, o meu computador lá no último volume, mandando pelo auxiliar. E apenas erguer e abaixar o volume aqui. Nesse caso aqui, eu vou precisar de uma chave. Eu tenho a chavinha aqui e vou erguer o volume dessa forma. Mas você pode estar utilizando, pessoal, aqueles potenciômetros de caixinha de som. Como, por exemplo, o pessoal da caixinha de som aqui. Estão vendo? Esse potenciômetro que a gente usa na caixinha. Você pode estar comprando aquele potenciômetro nas lojas aí. Daí você vai me perguntar, casco do pescador, mas como que eu faço aí para colocar aquele potenciômetro? Eu não tenho aquele para mostrar para vocês. Eu só vim passar a dica aí. Você pode, pela minha experiência, pessoal. Aquele lá é a mesma coisa que esse daqui. Vai ser três fios também. Geralmente, é um fio preto, vermelho e branco. O fio vermelho, pessoal, vai vir aqui aonde vai vir o áudio do auxiliar lado L ou lado R do nosso som. Como essa placa aqui é um circuito mono, você vai ter que escolher o lado que você vai querer. O lado que tem o fio preto do nosso capacitor variável, tripot, nosso potenciômetro, vai vir no lado neutro base da nossa placa. E o fio branco vai vir aqui na saída de áudio que vai para o capacitor, o resistor, ou capacitor cerâmico, capacitor eletrolítico que vai o áudio entrar para o nosso circuito. Beleza? Então é fácil. O fio vermelho vai conectado nessa parte. E o fio preto aqui e o fio branco aqui. Ele pode mudar nos lugares esses fios aí, depende também. Se você for comprar aí, você pergunte qual que é a ordem lá para o nosso companheiro. Se tiver algum manual ou se você tirar de sucato também. Veja bem. Se você tiver alguma dúvida aí, pode estar deixando nos comentários que a gente vai estar ajudando você. Mas é simples e fácil de fazer. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Potenciômetro aí no amplificador. Esse aqui é um circuito VHF que eu montei e não concluí ainda. Eu montei pela metade e ele não concluí. A gente vai estar aí futuramente terminando. Já chegou a 4 mil inscritos. A gente vai estar sorteando o super transmissor, o transmissor potente e esse VHF. Os amplificadores só quando chegar a 10 mil inscritos. Então é isso aí, pessoal. Para você ver aí como que funciona. Esse aqui fica soldado na placa. Você pode erguer o volume dessa forma. O outro você vai ter que fazer um buraco aí em uma caixinha e tal. Colocar ali bonitinho o botão. Vou mostrar para vocês agora o rádio ali. Como que eu coloquei o botãozinho de erguer o volume, beleza? Aqui, galerinha. Então, o botãozinho que eu coloquei era um de equalizador daqueles rádios Samsung antigos. Eu coloquei, serviu bem certinho. Fiz os testes e tal. E ele funcionou, beleza. Então está aqui, ó. Está o volume baixo e a gente vai erguendo. Esse aqui tem uma potência. De uns 20k, mais ou menos. É louco de bom. E funciona muito bem. Então é isso aí, pessoal. Você pode estar colocando outros. Existem vários, na verdade. Que você pode estar utilizando. Então é isso aí, pessoal. É a pedido aí de alguns inscritos que pediram o potenciômetro aí. Então está aí uma demonstração de como você pode estar fazendo. Desculpa, porque eu não tenho outro potenciômetro. Mas é uma forma aí de estar ensinando vocês como coloca. Não é difícil, é fácil. É só você prestar um pouco de atenção aí. É onde ele vai soldado. Você interrompe lá a trilha. E faz a ligação dessa forma aí. Como eu fiz um projetinho do amplificador de 400 watts RMS. Beleza? Então, pessoal. Desculpe sua demora do vídeo. Tem outro vídeo também que eu vou fazer. Cabo OTG aí para espelhar o celular na televisão. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Daqui uns dias fica pronto esse vídeo aí. A gente lança. Até mais, pessoal. Se inscrevam no canal. Ativem a notificação para que estão recebendo vídeos novos. Compartilhem o vídeo para estar ajudando o canal a crescer. Deixa o que é fantástico. E até mais, galerinha. Tchau, tchau.